E aí galera, eu sou o Nisto, foi o salto da queda livre, o Rodrigo malucão vem despecar aqui no meio, beleza? Ele vem só aqui na queda livre, sabe, o malucão vem aqui despecar, vem fazer um salto da queda livre, beleza aí Rodrigão? Vem no lugar certo despecar 4km de altura, beleza? Beleza, então já treinou em cima, agora vamos realizar embaixo, beleza, vou ver, tô filmando aí, falta vocês agora embarcar nessa viagem aí, voar sem rádio. Tá aí então? Beleza! Ó Pronto E aí Fala, 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 feala, Fala, Fala, Fala Factual C선ação Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Valeu, irmãozão, parabéns. Bem-vindo à Queda Livre. Bem-vindo ao mundo para a Queda Livre. Rodrigão, malocão, disputou a continue aqui na Queda Livre. Obrigado por ele também. Valeu, campeão. Tamo juntos.